A Avenida de Oguleite recebeu as Marchas Populares de Gaia. Oito freguesias representadas pelas suas coletividades mostraram toda a sua criatividade a um júri constituído por personalidades do Conselho. No final, a Junta de Freguesia de Canidela arrecadou o primeiro lugar. O que é que há de melhor nas Marchas Populares? O que tem de bom da Marcha Populares é as muitas horas de convívio dos marchantes, dos músicos, dos homens que fazem os carros alegóricos, de um sem número de coisas que se passam numa coletividade. Sem muitas diferenciadas, tenho muitos vestidos, giros, bonitos. Gostei, acho que ao longo dos anos têm sido cada vez melhores, mais elaboradas. E depois está-se a criar um espetáculo à volta das Marchas em Gaia. Também é devia alçar. Creio que uma das coisas que é ilógico é, digamos, não termos, mas é o impacto com estas Marchas que já se realizam há longos anos, que têm, por exemplo, as Marchas de Lisboa. Eu creio que era importante, e nesse aspecto acho que a Gaia Anima tem um papel fundamental, digamos, em todo este trabalho de relacionamento, quer com as juntas, quer com as próprias coletividades, no sentido, de facto, cativá-las para este tipo de evento que, por exemplo, o exemplo do ano passado, teve uma qualidade excepcional, não é? E, de facto, é um evento que chama muita gente, é um evento popular, e eu creio que isso é fundamental, tal como a atividade que temos também a nível do popular da cultura, é de ter ranchos todos os fins de semana no Cais de Gaia, na zona do Largo Sandman, que atrai muitos turistas, e eu creio que as tradições é algo que se tem que manter. Qual é a importância deste tipo de eventos para manter a tradição em Vila Nova de Gaia? É, por tudo que seja reforçar a identidade de uma comunidade, reforça essa mesma comunidade, e, portanto, temos feito um enorme esforço, depois de termos ressuscitado as Marchas, por as manter todos os anos. Portanto, esse é um esforço que só se consegue, com o sucesso, traduzir-se em marchas dignas com o empenho das juntas de freguesias e das coletividades. E também sabemos que, em época, dificuldades económicas para o país, também as instituições que vivem com grande fome, portanto, é de elogiar estas freguesias que se têm empenhado. Vamos procurar ver se nos próximos anos conseguimos ainda, por parte da Câmara, dar uma ajuda complementar para termos mais freguesias presentes. Os objetivos para esta edição foram cumpridos? Foram os objetivos de uma edição de marchas, general ou qual for, é que, durante um longo espaço de tempo, o mais tempo possível, as pessoas da comunidade, à volta das associações juntas de freguesias, se envolvam na preparação da sua marcha, que essa participação seja o máximo, o mais alargada possível, que, entretanto, se apresentem no dia das marchas e tenham a oportunidade de conviver com a cidade, de conviver com as pessoas que estão a assistir e de se divertirem, fundamentalmente se divertirem fazendo aquilo que gostam, que é trazer uma marcha à Festa de São João e, particularmente, ao concurso de marchas. e, depois, que os desfiles corram bem e correr bem é corresponder àquilo que foi o esforço de preparação ao longo de tanto tempo. e, depois, que os desfiles corram bem e correr bem e correr bem. Obrigado. Obrigado.